E aí galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Yako e hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Legend of Glory. Porém, esse vídeo vai ser um pouco diferente, por quê? Porque galera, eu vim divulgar pra vocês aí um projeto que eu estou iniciando chamado Best Matches, que significa melhores jogadas de Legend of Glory. Então galera, se você aí tem uma jogada bem bacana aí, você jogou uma partida e teve uma jogada bem bacana, entendeu? Bem diferente das outras aí que você achou que foi muito linda a jogada épica, você vai fazer o seguinte, você vai salvar esse replay e está me enviando com todos os dados aí que eu vou deixar na descrição pra você me enviar, entendeu? Então se eu tiver tudo belezinha aí e seu vídeo for bacana, sua jogada for bacana, ela vai ser selecionada, vai ser apresentada no vídeo e vai ser apresentada também no seu nick e seu clã, beleza? Então é isso aí, valeu, abraço, até a próxima! Fala aí galerinha, beleza? Então, voltando aqui pro Legend of Glory, você que quer enviar aí o seu replay com a sua melhor jogada aí, né? Você vai estar seguindo aí um padrão de envio aí. Bom, primeiramente vocês vão na minha página no Facebook e vão curti-la, Iaco Games, que é a própria página que vocês vão estar enviando aí o replay com a descrição. Bom galera, primeiramente, pra quem não sabe como salvar um replay de Legend of Glory é o seguinte, Após o termino de cada partida, vai ir pro menu de estatísticas, né? O que vai mostrar quem foi o melhor player da partida, quem levou mais tour e quem ganhou mais dinheiro. Lá vai ter a opção de salvar o vídeo. Vocês vão salvar o vídeo, colocando uma breve descrição aí, entendeu? Só pra vocês saberem do que se trata esse vídeo. Após ter salvo ele, vocês vão em Records, Meus Vídeos e aqui vai estar os vídeos que vocês salvaram, beleza? Exemplo aqui, eu tenho esse vídeo aqui, né? De 15 minutos e 39 segundos. E a descrição dele, né? Eu só coloquei Zong Kui Top na balada. Por eu ter feito 8 barra 0 barra 5, joguei até razoavelmente bem. Eu não lembro se teve alguma jogada boa, mas pra isso, a gente tem que fazer o que? A gente vai assistir o vídeo por completo e pegar a descrição detalhada da jogada, entendeu? Eu preciso da descrição detalhada, galera, porque vai ser muita gente enviando replay aí pra mim. E como eu tenho um tempo um pouco curto, eu não vou poder estar avaliando assim todos detalhadamente, vendo o vídeo de 1 hora, 40 minutos, então eu não vou ter tempo. Imagina, milhares de vídeos aí, centenas de vídeos, não sei quantos vão ser enviados. Eu tendo que ver 40 minutos, meu dia vai acabar e o vídeo vai ser produzido só daqui 3 meses, né? Então, vocês vão ver o vídeo, vão pegar a descrição deles, os detalhes dele completos pra mim e vão estar enviando de acordo com o que eu vou postar aí agora. Na descrição vai ter tudo detalhado. Só lembrando aí, galera, o replay de vocês vai ser salvo em Meus Documentos, na pasta Calibur of Spirits e estará dentro da pasta Replays, beleza? Vocês vão entrar aí, né? Se você for no Windows 7, você vai entrar no seu perfil aí. Em Documentos ou Meus Documentos, Calibur of Spirits, Replays. Pronto, vai estar lá o seu replay. Deem uma olhada na data aí, entendeu? Do replay e selecione Me Envie, beleza? É isso aí. Bom, vocês vão colocar o seu nick dentro do jogo. Caso você tenha clã, você vai colocar embaixo clã. Vocês vão colocar também o seu e-mail. Pra mim estar enviando um e-mail pra vocês de resposta, caso a sua jogada tenha sido escolhida. Eu vou estar enviando, sua jogada foi escolhida, parabéns, né? Beleza? Vocês vão colocar também os heróis envolvidos, entendeu? Na cena da melhor jogada, entendeu? Se foi o açougueiro, Zhang Kui e fulano do outro time, vocês vão colocar lá açougueiro, beleza? Vão colocar os heróis envolvidos. O nome de cada herói que está envolvido na jogada. Bom, vocês vão estar assistindo o vídeo aí, vocês vão reparar no tempo de jogo, né? No game time aí. E vão estar me enviando exatamente quando e termina essa cena, entendeu? Essa ação. Então, vocês vão estar avaliando aí. Vão estar avaliando, olha, a melhor jogada, o rampage que eu fiz, né? Que eu levei o time do adversário sozinho. Começa em 7 minutos e 35 segundos e termina em 9 minutos e 30 segundos. Vocês vão estar colocando o início do tempo que começou a jogada e quando ela terminou. Beleza? Vocês vão estar colocando também, mandando aí pra mim, a descrição completa da cena. O que que aconteceu? Vocês vão, tipo, narrar. Narrar, entendeu? A descrição aí. Vão estar falando, é... Zhang Kui mata fulano se nesse ano e bababá, bababu. Que logo em seguida pula em outro, que pula em você, que você ativa a armadura lá de retorno, né? Coraça... Coraça... Ai, esqueci o nome dos itens. Mas é isso aí. Vocês dão uma entendida, né? Vocês vão estar colocando a descrição aí do que acontece nessa cena aí. Nesses poucos minutos ou segundos aí. Você vai caracterizar a sua senha pra... Desculpa, senha. Cena. Vocês vão caracterizar a sua cena, a sua jogada. Como? Ela foi um Rampage? Foi um Double Kill? O que que ela foi? O que que marcou, né? Nessa jogada? É... Rampage... Seguido de compra de herói, mais Rampage de novo? Não tem fácil sentido, né? Mas tipo isso. Vamos lá. Se você tá jogando de açougueiro, é... Seria... Triple Kill, açougueiro... É... Um lindo puxão, entendeu? É isso aí. Vocês vão caracterizar a sua cena. O que que ela foi, entendeu? O que que foi dentro do jogo. Se foi um Rampage, Double Kill... Vocês vão tá fazendo isso. Após ter colocado todas essas descrições aí completas aí, entendeu? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar e me enviar pelo próprio Face lá. Pelo... Yaku Games. E... Tendo essas descrições aí, belezinha. Eu vou tá avaliando o seu vídeo. Se eu gostar... Beleza. Você vai tá participando do vídeo. Eu vou tá enviando um e-mail pra você de resposta. Te dando os parabéns. E é isso aí. Simples, fácil, prático. Bom, galera. Vou terminar esse vídeo aí. Quero agradecer a vocês aí mais uma vez aí por tá dando essa força aí. Essa oportunidade de crescimento no YouTube com meus vídeos. Vocês que tão visualizando, vocês que tão curtindo e compartilhando. Quero só agradecer a vocês. E continuem assim. Tão me dando uma maior forção. É... Galera, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Porque muita gente não vai ter acesso a esse vídeo. Você compartilhando ele no Face, no Twitch. É... Onde que for. A galera vai tá olhando. Vai tá avaliando, né. Então, eles vão... Beleza. Vão entrar também. Vão participar desse vídeo. E quanto mais jogadas vocês enviarem pra mim. Mais rápido eu termino o vídeo. Porque eu tenho que selecionar as jogadas. Não adianta me enviarem 30 replays. E eu escolher dois. Então, é difícil. Bom, galera. É só isso que eu queria dizer pra vocês. Valeu. Até a próxima. Fui. Aqui quem fala é o Yako. E hoje eu estou trazendo pra vocês um vídeo diferente aí. Que eu tô acostumado a trazer. É um vídeo... Por que você errou?